Então já que eu não vou poder mostrar a batalha final, eu vou parar de carruxando a parada que eu queria ver se já apareceu a opção. E vou lutar mais vezes, porque eu tava pulando um monte de batalha praticamente. Voltamos à normalidade agora, inclusive eu preciso recuperar minhas tropas pra Valkyrie. Pegar essa alteradora, essa alteradora é meio complicado hein Valkyrie. Mas é o que a gente tem pra tapar buraco aqui. Então aqui eu vou só pegar pra repor. E Spider, que tá frio também mano. Tranquilo. Agora tem que achar uma batalha digna pra Valkyrie lutar, que tá difícil. É faltaria só colocar liderança pra você Valkyrie. Indomável. A vontade indomável e a presença firme deste líder torna seus seguidores inabaláveis quando enfrentam o perigo. Mas seja liderança. Você coloca aqui. Bringer of Glory. E tem esse exército aqui do Valkyrie né, que eu acho que não vai sair pegando minhas ruínas. Talvez ele vá pra Enegrádia. Você amiguinho. A gente acabou de devastar aqui né. Vem em marcha pra cá pra gente repõe a Erengradia. Realmente espero que tenha outras variantes de príncipe que não usam só duas armas pra ficar mais legal. Embora eu acho que eles optaram por sempre colocar dois machados porque o senhor de Korn usa dois machados. Mas podia ser um machado de duas mãos, isso é bem legal. Perdonado ainda não pensador. Acabei de começar praticamente. Viver para lutar. Esperamos que dê um up nas lives mesmo. Ontem já foi maravilhoso. Só manter o trabalho aí agora até o dia 23. Tentar segurar aí uma galera pra ficar frequente nas lives e abraço. Porque eu adoro jogar Warhammer, vocês me conhecem. Então se tiver público, maravilha. Eu acho que vou descer pra Uffenburgo agora. Pois marcha mesmo, não tô nem aí pros caras de Austin. Eu não vou fazer nada aqui. Talvez esse daqui me ataque. Mas esse atacar vai ter uma surpresinha. Esse daqui... Vem pra Kislevi. Muito bem. Eternal blasfeme. Não dá pra Kislevi. Esse cara aqui eu tava levando lá pra... Deitar uma fenda com um herói. Não sei se vai aparecer opção. Vou descobrir. Aparentemente aparece. Lembrando que eu não vou poder mostrar a batalha final. Então a gente vai só deixar aqui no 1. E... Seguir jogando. Meu plano agora é ir atrás da Zazel. Até o dia que eu poder mostrar a batalha. Vamos liberar esse celeiro aqui pra... Aumentar a capacidade de local de bando. Ahn... Celeiro Equino. Cavaleiros do caos são os domadores mais tembidos. Pois vulto em corset de talento ímpar. E é isso aí. E aí Andri, boa tarde. Gurumad. Dá pra colocar a primeira guerreira do caos. Pode ser. Alojamento de combatentes. Muitos mortais juraram devoção total do caos. E pegavam batalhas em nome dos poderes destruidores. É tudo que o herói tem glorificado. Cruz de melhoria em bando. Menos 5% para as unidades. E capacidade de herói glorificada. Mais um. E... Passa. Muita por corn, como eu faço. E você vai ter suas recompensas. E você vai ter suas recompensas. Precisando. E você vai ter sua recompensas. É possível ir que a sua recompensasça. E você pode ter sua recompensas. Aí você vai ter sua recompensas. Não está assustado. Eu gostaria de comprar uma recompensas. Você vai ter sua recompensas. Até dia 22. Então eu vou ficar enrolando aqui, brigando com os demônios, matar a galera de Slaanesh, matar o Império, provavelmente, vai dar tempo. Só para não perder o hype da Valkyra, né? Você vai chocar no torrento de seu próprio sangue! Esse cara está retornando de boa, continua assim. Estava treinando ontem no Warhammer 2, mas a gente estava treinando com o Belegar, né? Por favor. Estou com certeza que o pessoal da ONL vai pedir para nerfar Corny. Acho que não, velho. Muitas coisas do Corny que estão roubadas são os efeitos de tecnologia. Tecnologia não tem no multiplayer, né? Então acho que não vai pedir nada. Construção dos Monumentos Destruidores. Os Tributos e Monumentos para o Poder do Cristo das Trevas atraem a graça dos deuses do caos. Bloqueia o recrutamento de heróis e bolos de espólio pós-batalha para construções de aprimoramento de altares. Bolos de espólio pós-batalha... Tempo de construção menos 20% para todas as construções. Beleza... Estava de Unger, em Belegar, já pegou o entupico, se não era brabo. Sabia que estava jogando. Não consegue se esconder, rapaz. Eu vou até essa ali agora para liberar um negócio para os que eu vejo aspirantes. Eu vou até essa ali agora para liberar um negócio para os que eu vejo aspirantes. Por aí em batalha. Valkia. 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 Violence e morte. Valkia. Experiência por unidade... Stillos. Eu vou com o patrão, só para pegar a reposição. Eu já peguei as aulas que eu precisava. A campanha do Hungria é bem legal de jogar. Os matadores ficam muito fortes. Essa guarnição é muito bosta. Na verdade, coloca o de espólio. A esposa do sangue. A esposa do sangue. Ascenderam! Não posso! Os matadores do Hungria. Os caras têm antifantaria, usam duas armas, além de um monte de buff. Eles vão ter ruínas! Fute por Karnes! Karnes, dê-me um sábado! A costa demônica! Outro sábado de poder! Assim... O príncipe escuro! É, não sei se eu mato não, mano. Sangue inolento, moedor... Só esses dois estão me preocupando, na real. O resto é bem parecido com o meu. Eu serve o de sangue do sangue! Eu serve o de sangue do sangue! Vou fazer aqui também um negócio de calor do caos, para aparecer mais lugares aí. Meu herói... Segue seu caminho. Vamos reduzir aqui o alcance do momento da galera. Só faltou esses escolhidos ter gombo mortal, para ser bem sincero. A única coisa que me falta para deixar o infantaria mais roubado possível. Todo o resto eles já têm. Só faltou o gombo mortal aqui. Já tem ira, já tem frenesia, já tem islâmico infernal, já tem ambi-sangue... O resto só falta o gombo mortal. Pensa bem o que você vai fazer, hein, cara. Pensa bem o que você vai fazer, hein, cara. Ele vai querer pegar a cidade aqui embaixo. Deixa ele lá. Opa! Aqui vem um novo challenger! Alcança? Ih, rapaz. Só garganteador. Hum... Vamos lá lutar, velho. É assim dificinho. Olha pra mim. Glórias! Eu vou ter que esperar ele chegar aqui perto, né. Ele tem que brigar em um High Ground para a gente ter uma vantagem aí. Porque brigar com o Ogre é foda. O problema é que o High Ground está a favor deles. Eu acho que eu vou subir por aqui então, ó. Ahn... Acho que eu vou subir por aqui então, ó. O meu general ali é anti-fantaria. O meu general ali é anti-fantaria. O barato dispensável? É. Ahn... A ratagada sim. O Karo falou Slanesh é foda velho. O cara falou Slanesh... O cara falou Slanesh é foda velho. Alguém demite esse cara aí. Para os deuses do Caos! Para os deuses do Caos! Eu sou um deuses! Estou movendo! Fazer uma formação meio grossa aqui A gente tem uns Gnobler estiladeiros, vamos para cima para assustar eles Ih rapaz! Ah nem doeu, a gente tem resistência de magia alta pra caralho O Scrag é meu! Então, não é para os deuses do Caos! Para as pessoas ajudando aí Porque os cara é anti-grande mas não é mortal A gente tem que noção deuses do Caos! O Caos! O Caos! O Caos! Aqui a gente arrebenta os caras que é um anti-grande, não tem nem segredo. Agora aqui eu não sei se você ganha não. Eu confio, mas não sei. Nossa, está dando um pau. Está dando um pau inacreditável nesse crack. Eu só sei o que está acontecendo. Qual o problema, Skrag? Caralho, para de me prender, seus desgraçados. Sai fora daqui, mano. Quais você achar? Caos Esquerdo Parque Inferno Esquerdo Esquerdo Suas Emprende o que? Segue Agora Faltem e matem-nos! Isso é o que o mestre está fazendo! Atenção, todos! Atenção, irmãos! Faltem-nos! 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 Olha, isso aqui está voltando ali! Faltem-nos! 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 Destruem-nos! Atenção do livro dá muito dano, velho! Meu chapéu! Isso não é destruição! Chaos vem! Destruem-nos! Destruem-nos! Acho que isso é mais rápido que você, velho! Mas corre aí! Pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega! Pega-pega-pega-pega-pega-pega! One taps! One taps! O cara está correndo muito desesperado, velho! Bate aí, mano! Que cena maravilhosa! É engraçado porque ele é gordo! Eu faço isso porque eu sou gordo! O cara não bate, mano! Que desgraça! O cara não bate, mano! Que desgraça! Por que ele não bate? Será que ele sabe bater? Calma aí! Acho que ele deu uma leve bugada no mistério! Ae, meu querido! Boa! Mais um, mais um! Tome! Continue movendo! Meu controle! São os inabaláveis, sendo inabaláveis aqui. Muito bom, muito bom! Tá, vamos pegar aqui... De reposição... Não, ele veio com uma aparência... Pronta! Seria legal, usasse pra customizar! Cuidado! Provavelmente essa customização vai vir por mod, né? Mas eu posso andar com um feedback lá. Eu sou força 2, quem é força 1? Caralho, velho! Alguém me passou! Mas o Daniel é um fudido, João! Não sei por que aquele que tem tanta importância! É essa mesmo, pensador, do Stargaryen! House of Dragons! Por mim ele tinha que ser apagado da existência depois de lançar o Immortal Empires, velho! Veja os príncipes e demônios como é que tá aqui no jogo agora! É o que a gente falava no final de Game of Thrones também, André! E olha no que deu! Péssima ideia! Tudo bem que eu ia atacar de qualquer jeito! Não dá pra confiar numa facção chamada Musas do Príncipe Nefasto, né? Simplesmente não dá! Desbocarra! No fim das contas, o Mokarra Ambulante foi lento demais para o indivíduo adversário. Ele apareceu bem rápido pra vir. Que acabou correndo em círculos ao redor do grande pedaço de Banha de Ogro. Devotou o Scrague e o Carneseiro. Capacidade da reserva de poder de ventos de magia é mais 8 para o exército. Chance de erro de base de magia é menos 10%. Valkyr the Bloody! Valkyr the Bloody! Insolence! Se não é ele! Senhor Genérico! Esse mundo oferece muitas oportunidades para lutar! Valkyr the Bloody! Não é nem que ele não é promissor, pensador. O problema desse carinha aí, velho, principal, é que ele é um senhor genérico, tá ligado? E você tem um universo de Warhammer cheio de personagem importante, de príncipes e demônios, inclusive. E aí você coloca um cara genérico pra participar da host das facções. É meio complicado, né, velho? Onde estão as escolas? É você junto com a galera aí. Vamos testar a força desse cidadão aqui. Vamos mandar só o escolhido na frente. Tudo bem que aqui não tem as unidades de reforço ainda, mas vou esperar elas chegar e mandar só os escolhidos pra brigar lá. Execute! Para os deus de Khaos! Execute! Desenvolvam a água! Tenha a acção! Veja minha força! A escuta nos traves! Para o seu tempo, irmãos! A resolução está levemente ao nosso favor, levemente. Quando chegar o genérico aí vai pesar. Vamos ver quanto tempo demora para os meus escolhidos moerem esses esqueletos de porrada. Lembrando que eles têm 300 status a favor deles aí. Vamos lá. Fúria, Furnessy, Lâmina. O mundo está correto. Estão derretendo levemente rápido. Mano, é muito forte esses dois negócios juntos. Só vai piorar. Deixa eles aí. Eu matou todos eles. Se ele matar 120, ele fica mais forte ainda. Já tá em 51. Eu acho justo a infantaria de Kornos ser a melhor infantaria. A melhor infantaria anti-infantaria, no caso. Poderia acabar com o exército do Manfred com mais skill? Poderia, mas eu vou esperar. Vou pegar os pontos só para não ficar com um monte de torre. E vem para mim aqui dois colidos aqui, nessa rampinha. Dois colidos, só isso, vou deixar lá. E se o Manfred vai para cima, a Volkan vai estar lá também. Vou deixar só esse ponto do meio aqui para não acabar a batalha. 108. 111. Faltou um pouco ainda para pegar o bônus necessário. Vai lá para cá. O Manfredo está vindo voando? Ai, que pena. Jogar a X1 um parasita espiritual em mim, Manfredo? És louco? Diga-me o bônus. O senhor genérico chama a Volkan para o X1. É brincadeira. É um negócio desse. Não pode ser uma piada. Ainda mais no ar, mas ela já tem vantagem pura. O que é isso? Já correu, mano. Volta aqui, cara. O Chaos vem! Para o lutar! Pós-vóis, traz em ruínas. Pós-vóis, traz em ruínas. Executivo. Fúria, porém! Essa é a Gorr Queen agora! Tudo será despoio. O Vansfera não é uma infantaria, mas vamos ver se a gente amassa ele rapidinho também. Tem bastante esqueletinho vindo ali pra gente. E vocês pra cá, os antigrandes, velho? Ih, caiu o Manfreder. É isso. Caiu que nem o bosta que cê é. Sai de mim, morcegada do caralho! É, mas matar o Manfreder não era opção, né velho? Já tava vindo pra cima. A Roca perdão um total de zero vidas brigando com o Manfreder. Esse ponto não é pra pegar não, gente. Se pegar essa ponta, a batalha acaba. Ah, isso vai ser muito bonito de ver, velho. Eu não vou usar a espada de G. Corning. Tá aparecendo uma espada ali no meio, velho. Hã? Hã? Então são duas infantarias de sessenta e vinte escolhidas contra mil e setecentos esqueletos. Deixa eles aí. Esqueletos, zumbis, carniçais, pinqueiro e o que mais tiver aí. De meio se juntaria. De meio se juntaria. E Arthur, boa tarde. E Arthur, boa tarde. Que dó, mano. Ah, isso é bom demais, velho. Simplesmente maravilhoso. Quando matar 120 vai ficar mais forte ainda, fica menos status. Ó, pra pegar 120. Catorze, cento dezesseis. Olha o dano de arma, vai ficar vendo. 92 dano de arma agora Pegou a fúria máxima Aqui já deve estar tudo no máximo também Essas paradas aqui Aqui já está Aqui está indo Está subindo dano perfurante É isso, agora Ninguém segura Quero ver se vai morrer um aqui Se morrer um Dos nossos jogos perto de surpresa E é por essa razão aqui Que os necromancers Do meu filho começaram a reanimar Os campeões do caos As chamadas aparições do caos Que tinha mod lá no Warhammer 2 que ele usava Por exemplo, o Krell lá O Krell do Henry Kammler é uma delas O Krell do Henry Kammler é um campeão mais sinistro do caos Mas O conceito é a mesma parada É um campeão do caos Que só Não, vamos reanimar essa porra Vai ser o último Até agora não morreu ninguém Só de sacanagem Vou dar um buff aqui Vou dar um buff para a galera E aqui também Agora eles tem um total de 125 149 ataques corpo a corpo Meus escolhidos de Khorne Será que está bom? Não erra um ataque E aí mago E aí Rodrigo, boa tarde Infelizmente essa é a massa de buff que eu posso dar O que eu posso fazer é que esses caras aqui dão um debuff neles Ah, Valkyrie vai brincar também Vai ser uma pena deixar você fora disso Tá divertido Você pode bater tá Minha filha, não precisa Escolher muito não Se ela der um ataque que ela dá empalada vai ser bonito Se ela não quiser dar um ataque, tá meio difícil dela querer atacar Minha filha, bate em alguém Tá difícil, cara Aê, cara Nossa Maravilhoso Maravilhoso Não tem como É pra isso que eu jogo o arrembro Tem nada melhor que matar uma horda de zumbi E aí, morreu algum sólido já? Morreu nenhum 350 kills pra cada um, mais ou menos Vamos derretendo já Ah, eu vou jogar a espada ali, pô Ah, acabou uma diversão, velho Ah, foi triste, velho Ah, foi triste, velho Aqui... Acho que eu vou só devastar aqui, velho Amante da lua Aquele que mata a sede com o sangue dos vivos será recompensado com a frigidez do aço Derrotou o Manfred von Karsten, desgaste menos 30% de baixos por desgaste em território vampírico para o exército Matador, a guerra é um meio para alcançar o fim, o fim da fraqueza e o começo da gloriosa carneficina Devastou vários povoados, desgaste mais 10% do defender circos Ok Vamos em marcha pra cá Já que eu estou com essa tribo do Manfred, eu tomo menos atrição Eyeson Eu não sei se eu tô com a governança Uh... coloco a liderança de novo Vou ser cormack Mais vida Ele você separador, regrupar Uh... Legião da Perdição, eu vou Petaloooo Você é bofal dos guerreiros do caos E lutar ou morrer Usos adornos. Lorde da Coração! O que você quer? Glória da Coração! Eu sirvo o de gado de sangue! Pelo menos aqui não. Armadura do destino. Armadura do destino é usada por um grande herói e cada geração tem seu destino atrelado ao dela. Armadura mais 5, essência física 5% e essência global mais 10%. Eu tinha pegado isso ai já. Ascended! So be it. So be it. Um triumfo ruim. Acho que não é meia noite, mas eu posso pegar a hora exata pra você saber. Pera ai. Só entregar no load eu já vejo. Deixa eu bater nesse comédia aqui. Vitória acirrada. Mas vamos lutar né velho. Aqui a gente tem um canhãozinho dos infernos. Então vamos posicionar ele aqui bonitamente. Pra explodir os cara. O que não me ajuda muito é esse morro no meio aqui né. Tá, gostei esse cara aqui. Eu to com saudade dos meus escolhidos do calo já. Bom, ele tem o Signolento, eu também tenho. Pega esse alterador de corda, pega os galeiros de alabarda. Bem melhor. E vamo vir até a frente aqui. Eu sou ascendedor Cole Almas? Quem é Cole Almas? Seminário Glorificado Vamos ver se é tiro aqui na real Tá ruim esses tiros aí hein canhão Sligo no portão Charge! Agora é o nosso tempo! Interessante O que é que está tirando a gente? Ah é o Moedor de Almas Então vamos resolver essa treina do Moedor agora Aplausos 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 Mãe de cor! Mãe de cor! Mãe de cor! Mãe de cor! Demontrix! I am power! Descubra! Onward, Northman! Mãe de cor! Descubra! Mãe de cor! Mãe de cor! Que líquido! Digning! É pardo! magnetic! Cá, o lixo! Vira pó aí! Puts, meu ser eu ganhei e frenesi velho! Agora é a hora! A gente vai começar! A gente vai ficar em cima de um dos melhores momentos da história! A gente vai ficar em cima de um dos meus momentos, né? Destruir-nos! A gente vai ficar o seu corpo! Estruindo-se! Tudo será destruir-nos! Traga-nos a carnagem! Traga-nos para as souls! Anecidem-nos! Tribunal das Nães! Força! Sim! Comem suas souls! Anecidem-nos! 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 Eles morreram! Traga-nos! Anecidem-nos! Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Eu vou te dar uma vez Fsignolentes Eu to bravamente, matou o moedor de cara Ah, não, ta... To bravamente, amigo Tios Moriores Nosso trabalho Nosso trabalho obedece Sim O sangue para o sangue O sangue para o sangue Destrua todo Vá Se eu dar uma investida agora o cara vai morrer esse cero O que é o sangue? Boa, fica bugado voando mesmo Ai morre de graça ai Ai que belezinha Vai de base ai lixo Os dois ta em marcha então foda-se Pegar a reposição aqui E voltar pra prague E voltar pra prague Pra reparar minhas tropas Demônio Prince Demônio Prince Cinco dinheirinhos Quarenta e sete mil no banco Estamos com um nojo de dinheiro Melhor esse daqui Aqui Inúmeros combatentes aguardam a chance de empunharem armas em nome do caos Vamos bloquear os guerreiros do caos pra gente recrutar ai na parada Aqui pode melhorar a contribuição de vassalo Aumentar o dinheiro que a gente ganha Aqui melhora pro level 4 E acho que é isso Alguém que dá pra melhorar ai Vocês Vindo escolhido Aqui não tem nenhuma ainda Aqui Isso aqui é só level 5 Então vocês podem virar não? Ah eu sempre esqueci aqui level 4 Finalmente meu herói está aqui Chegando da onde eu quero Mais ou menos Na real é essa fenda aqui que eu quero Quando eu abrir aquela fenda ali Já era Quem que tá com 19 Pega outro campeão aspirante Pega outro campeão aspirante Eles vão ficar bem fortes ai Quando eu terminar de pesquisar o que eu tenho que pesquisar Uma coisa que eu achei legal foi o Belegard dizendo que Quick só ganharia dinheiro por causa dos seus ferimentos É isso ai Na verdade eu só esqueci de falar que os ferimentos é o roteiro no caso Final dos tempos é um negócio pra você ignorar Os caras de saco cheio falam Mano a gente colocou tanta merda nesse mundo já Que não tem como a gente acabar isso aqui de forma que todo mundo vai gostar Então vamos só destruir tudo E faz de novo Aí fez a bosta do Age of Sig É isso cara Você ignora o fim dos tempos Dali pra trás é bom Tchau 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 Mestre de escadas, com minha ordem absoluta! Não! Violência e morte! Cranhas são todas que os pobres merecem! Devemos não cessar! Reforgada por murder! Portamentos caros caros! Colin! Senhor da força! Senhor da força! Senhor da força! Aqui... 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 Músculo dos seus anéis? Que? Ahn... Partiu. Eu não ficaria aí se fosse você, gente. Só uma dica. Corte! Corte! Nós temos que ir! Corte! 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 Por que a mulher sobe? Tem um buraco ali. Por fé! Corte! Corte! Ám...! Corte! FqueNO! Eles acabam de disponer. E... Tadinha, eles estão tentando fugir para lá. Não esquenta não, vencedor. Tranquilo, pô. Esclare-os! Converte-os! É uma espadinha, é espadinha. E eu não faço ideia porque eu não leio o fim dos tempos. Eu realmente não gosto do jeito que fica escrito. Eu só não li. Veja! Os garotos devem fugir! Toda hora que eu vou falar espada de Kanin, eu falo de Kanin. Eu falo de Kanin. Estou acostumado a usar a espada de Kanin nas campanhas. Esclare-os! Perde-os! Comer-os! Opa, espadinha, como eu jogaram a espada sem matar meu exército inteiro, acho que é tipo aqui, acho que ele tá bom Muito bom O que é isso? Pode colocar aqui o Destruidor Desenfreado Vem até a Fortaleza de Bronze aqui E esse Deus da Cesarina que está aqui do meu ladinho Descobre-os! Deixe nada mas dor! Podemos sempre usar o outro lado A costa demoníaca marcha em um lugar Poucas em ruínas Ataque mágico, frio, mortal e de fogo Como é que um ataque dá dano de fogo e frio mortal ao mesmo tempo? Glórias ferramentas do Cháos Senhor de Rage! Atenção da Paz! 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 Minha magia é sua 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 Minha magia é O que é isso? Isso é para o campeão! Aqui a gente pode pegar o Forte do Bronze. Já estou em guerra que todo mundo saia, menos Midland. Não dá nada! Ok... O Caos! Eu estou morrendo! O que é isso? Como você pode não gostar? Arkham matando Calfranza e seu corpo acendendo a divindade e dando lugar em Sigmar em pessoa. É uma luta tão intensa que rasga o mundo, queima todos ao redor e tudo explode. Menos a semente do Carvalho... Nossa Senhora! Deve ter um cio! Sem contar que depois disso o Arkham derrota Sigmar. O Gringor é teleportado só para falar que o Gringor conseguiu derrubar o elmo do Arkham. Nossa, que história boa! Meu Deus do céu! Ai, vai dormir esse negócio, cara. Quem escreveu isso ai de diventar em drogas ai Vim aqui pra repor né Só na bordinha Encontre o sangue do sangue Glória a Cora Glória a Cora Você tem uma Então seja Reduzir o alcance de movimento Quem quis leve Decreto aqui A mesma coisa Consort de Khorne Skaven Warlord Skaven Warlord Tá chegando meu herói Pra abrir o portal ali Quase lá Mais 3 turnos Mais uns 5 pra chegar ali na real Qualquer relação que temos Deve levar a bloodshed Um Ok Ok Um 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 Por que você não morre? Acho que eu posso deixar Montana aqui nesse lugar Um outro exército Entenderia que está liberando Cavalho do Caos agora né Essa aumentou a chance, mas não liberou Mas está parecendo guerreiro do Caos, isso é bom Deixar no esquema já Você perdeu só é amassando todo mundo Porque a batalha final não vai poder se mostrar até G22 Tá, deixa eu só responder um zap enquanto eu passo a turno Os hostes estão prontos para anotar o Caos Vamos lá e vai ter que ver Tudo bem, vamos lá, vamos lá Vamos lá... Teste para que eu vou fazer um só Os guerreiros do carro agora tem unidades deslimitadas igual o rei da tumba? Não! Sugiro você olhar o vídeo dos guerreiros do carro no youtube. Eu já expliquei umas 10 vezes isso aqui. Kharnatho abenço. Mestre das fechas. A violência e a morte! Volta a execução da face! Seus braços devem morrer! Seus braços devem morrer! Cormac, subiu de level, coloca a investida Wolfenburg vai valvá-la de novo Seus braços devem morrer! Tá difícil matar essa facção de Ostlanger Vem morrer! Supremo! Príncipe da Mãe! Por minha mão demoníaca! Minha salvação é semelhante! Minha salvação é semelhante! Meu sonho já está indo! Ai, o geode que estou recrutando agora, deixa ver o nome que vou colocar para esse cara aqui Antes que eu esqueça O Artur mandou o nome aqui para substituir o nome de alguém Eu não vou substituir o nome de ninguém, quem está nomeado já está nomeado O resto é só pedir o nome de herói Agora! Me escolha, mestre! Aqui tem vários nomes que me mandaram Um deles É o Sigcar O mestre Do Massacre Show Pésguero do Carlos Campeão Aspirante O Sabujo de Khorne Que é legal Por hora só Finalmente chegamos ai Caramba que roleu Boa Agora Boa No Boa 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 Bueno Aqui Do No são apenas recompensas! ... É, essa facção vai ser um saco de matar. Quando tiver exército vagando pra lá e pra cá, não tem jeito, vamos ficar colonizando eternamente essa parada. Olha meu vassalo, eu nunca duvidei, mas também esse exército dele tá forte pra caramba. Só campeão solteador. Zanesh gostou de uma campeã de Khorne? Pois é, não tem como não gostar dela. A morte do Hungrim é meio estranho, não é bem explicado. Aí o problema é do roteirista. Esquece o fim dos tempos enquanto você pode. Não dá tanta importância quanto você tá dando por esse negócio. Vamo passar direto aqui pela passada de Rochland. A derrota corajosa, é sério? Então tá bom né? Pode ser daqui mesmo que não tem nem uma torre desse lado porque não tem nem uma torre desse lado. O que é 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 Vamos lá! Eu gosto de outros elfos, eu gosto de orcs, mais espíritos Escoçar no Slave do nada aqui Eu não sei se isso não vai dar muito certo aí não, Cavalaria Não vai dar muito certo aí não, Cavalaria Vai até a minha volta Vai sair Vai sair Vai sair Vai sair Três cabeças por uma Todos exercem o seu de corne, velho Estamos jogando com a facção de corne Campanha de indiviso Não será essa Sabe, slaughter Dominate the world Dominate the world Dominate the world Mordas! Mordas dominou! Pessurian Hatred! Pessurian Hatred! Pessurian Hatred! Mordas! 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 Não! A batalha final será só dia 20 e 2! 20 e 2! Hoje é dia 20! Mordas! Khorne's greatest warriors! Elphatorn! Está lutando ainda! VORVALKIA! VORVALKIA! É! Como será que? A CIDADE NO BRASIL